Olá, queridos! Você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Iniciamos o terceiro trimestre de 2023 e já estamos na segunda lição. A lição de hoje tem como tema a deturpação da doutrina bíblica do pecado. O textual está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3 e o versículo 20, e está escrito assim, Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Verdade prática? O pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. A leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 3, dos versículos 9 a 20. A nossa lição tem alguns objetivos. O primeiro, expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Segundo, pontuar teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. E terceiro, mostrar as consequências da normalização do pecado. Professor Joás, começamos o terceiro trimestre, já estamos na segunda lição. Na lição anterior falamos do Espírito da Babilônia, a igreja diante do Espírito da Babilônia. Hoje, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Lembrando que este trimestre nós estamos trabalhando o tema, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Lição muito boa e muito propícia para esse momento, não é, professor? Essa doutrina é um tanto desconhecida, desprezada, a má teologia, mas ela é essencial, fundamental para a fé cristã. Porque entender o que é pecado influencia no nosso entendimento, até sobre a salvação mesmo. A gente foi salvo de uma escravidão, de uma escravidão do pecado. E se a gente não entender o que é esse pecado, o que configura o pecado, a gente não vai entender nem a obra que Cristo fez por nós. Então, é uma doutrina fundamental. E, ultimamente, tem sido deturpada por filosofias iluministas, racionalistas. E tem... A hermenêutica bíblica tem sofrido uma deturpação muito grande. E essa deturpação hermenêutica, o eixo dela está nessa doutrina, na doutrina do pecado. Então, se a gente olhar mais de perto, a gente vai entender na Bíblia o que a Bíblia está chamando de pecado. E a gente não vai entrar nessas ondas que a gente tem visto surgir cada vez mais. Não passa uma década para surgir uma onda nova, deturpando esses conceitos que são essenciais e básicos da fé cristã. Professor, nós vamos ver, dentro dessa lição, a partir da introdução, o capítulo 1º, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. O capítulo 2º, nós vamos trabalhar teologias modernas. E o capítulo 3º, a normalização do pecado. Bom, eu vou começar aqui na introdução, e depois eu vou falar alguma coisa desse capítulo 3 de Romanos. Você já citou aí, do grego, a martiologia. E é uma doutrina estudada, é uma doutrina bíblica, né, professor? Professor, aplicada, estudada nos cursos de teologia. Eu até aproveito para falar do IBAFEC, quem ainda não conhece, dá uma ligadinha na Secretaria da Igreja, 3321-3951. E se você tem interesse de estudar teologia, vem estudar com a gente. Dá uma ligadinha e fique atento aí nas novidades, tá? É muito bom. É uma das doutrinas que nós ensinamos no nosso curso de teologia, né, professor? Precisa conhecer, mas não pode praticar, né? Nós não fomos feitos pecadores, mas nós nos tornamos pecadores num determinado ponto da nossa história. Isso são doutrinas básicas, essenciais, como a gente tem falado. E a partir do momento que o pecado entrou em cena na história humana, ele deturpou tudo, bagunçou tudo, né? A antropologia bagunçou tudo, as relações humanas ficaram mais complicadas, o próprio trabalho, né? Ficou mais complicado, mais complexo. E isso tudo, esse estrago todo foi feito quando o pecado entrou em cena. E aí, esse primeiro ponto aí vai definir, né, que pecado é esse, o que é isso. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Não obstante por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Nessa lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Bom, professor, eu já destaco aqui esse capítulo 3 de Romanos. Se a gente der uma lida, uma estudada e fizer uma exegese bem com calma aqui no capítulo 3, Paulo mostra nesse capítulo, como já citei aqui, que o pecado começou em Adão, como primeiro homem, e foi transmitido a toda a humanidade. E você já falou também, professor, que isso trouxe consequências seríssimas, e principalmente a deturpação do caráter, que era perfeito. Paulo mostra a raiz do problema, a solução do problema, que é um problemão, é o problema do pecado. E a partir de uma teologia bíblica ele faz isso, lógico, ele está produzindo bíblia, mas ele faz teologia com o que ele já tem lá em Gênesis. E Paulo mostra que o primeiro Adão foi inocente, livre, perfeito, criado, criado com possibilidade de viver para sempre, ele precisava obedecer a Deus, e ele não fez isso. Quando ele desobedeceu, o pecado e a morte passaram a fazer parte da realidade humana. E como pai de toda a humanidade, nós já estávamos em Adão, portanto, nós também pecamos. A gente já nasce assim, o salmista diz isso lá no Salmo 51, a gente já nasce em pecado, já está impregnado na nossa natureza, no nosso DNA. Então, o problema do pecado não é um problema de ordem social, de ordem econômica, é um problema que até é de ordem genética, natural, de ordem moral, sobretudo. Então, Paulo deixa isso muito claro aos romanos, e ele mostra também a solução. Houve um outro homem, inocente, perfeito, livre, que resolveu o problema do pecado. Então, a gente só precisa mudar de filiação, nascer de novo, a partir desse novo homem, desse outro homem, desse segundo Adão. Então, há uma humanidade hoje, que chega a aproximadamente 8 bilhões de seres humanos aí na Terra, e assim, dentre esses 8 bilhões, tem os filhos de Cristo e tem os filhos de Adão. Os filhos de Adão estão mortos, casam, dão-se em casamento, andam por aí fechando negócios, mas estão mortos. O novo nascimento em Cristo é que nos livra dessa escravidão, dessa herança maldita do pecado. A gente não é mais escravo dessa natureza pecaminosa. A gente está livre dessa escravidão e a gente se torna servo de Cristo. E aí, a doutrina do pecado que Paulo expõe aí é essa. Hoje, é o que a introdução já diz, né? As teologias modernas tornaram o pecado algo normal. Estão chamando outra coisa de pecado, e o pecado mesmo estão chamando de algo normal. Há uma normalização do pecado. Você imaginar isso num ambiente cristão é muito esquisito. Bom, professor, nós vamos começar aqui. Já demos uma boa introdução dessa doutrina tão importante, a doutrina bíblica. E agora a gente vai começar aqui no capítulo primeiro. Eu vou ler esses três subtópicos aqui, que dão um entendimento melhor dentro do ensino bíblico da natureza pecaminosa. Tem muita dúvida nisso aqui, né, professor? Muita heresia aí que acaba confundindo o que é certo, né? Com certeza. Essas teologias novas aí trazem muita confusão. E como a gente vive um tempo onde qualquer um que pensa que tem algo interessante, importante para dizer para a humanidade, pode fazê-lo, né? Aí tem gente falando de tudo na internet e tem gente absorvendo de tudo também. O ponto um aqui é definição de pecado. O ponto dois é a universalidade do pecado. E o ponto três, corrupção total. Eu vou ler os três subtópicos aqui, professor. A gente faz um comentário só. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatar, cuja raiz significa errar o alvo. E o seu correspondente grego, amartia, que possui conotação de erro moral. Assim a Bíblia define pecado como transgressão da lei de Deus. A palavra abrange não apenas o errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Isso aqui é muito importante. Eu grifei isso aqui. Segundo, a universalidade do pecado. O ser humano foi criado em estado de inocência sem pecado perfeito e dotado de livre-arbítrio. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. E a gente vê isso na citação de Gênesis 3, de 9 a 19. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Romano 5, 12. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Você já citou o Salmo 51. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Romano 7, do 14 ao 24. Em consequência disso, todo homem, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Ainda sobre a corrupção total, é o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Paulo falou isso em Romanos 3, na leitura da nossa leitura bíblica em classe, versículos 10 a 18. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Professor, três pontos aqui. Definição de pecado. Errar o alvo. Eu gostei muito dessa definição do pastor Douglas Batista, que não é só errar o alvo. Pecar é errar sim a direção, mas é acertar o alvo errado deliberadamente. Eu achei isso aqui fantástico. A palavra grega tem uma abrangência maior, a palavra martia. Tanto é que o estudo da doutrina do pecado é a martiologia. E essa palavra, diferente do hebraico, hatá, que é errar o alvo, essa palavra grega tem esse sentido de errar o alvo, mas deliberadamente. Porque quem erra pode errar por acidente, por descuido, negligência até. Mas nesse caso aqui, pode ser o caso de alguém que errou o alvo porque não quis acertar o alvo quando deveria mirar naquela meta, mirou uma outra, escolheu uma outra, sabendo que aquela outra é errada e acertou aquela outra meta. Escolheu o alvo. Pecado, então, acaba sendo um tipo de rebelião mesmo. E a universalidade aí diz respeito ao fato de que nós todos estávamos em Adão quando ele pecou. Ah, mas eu vou pagar pelo erdo. Não. Então, ele era o representante legal da humanidade, ele era o governante da humanidade inteira e representava legalmente a humanidade inteira. Então, quando ele caiu, nós também caímos. E aí essa doutrina é conhecida, é uma doutrina teológica amplamente divulgada, tem muita coisa escrita a esse respeito, uma pesquisa rápida, a gente já encontra bastante coisa sobre a universalidade do pecado. E sobre a corrupção total, o Douglas Batista até usou, é doutor, usou até uma nomenclatura diferenciada aqui. É uma doutrina também conhecida, porém é uma doutrina mais controversa. Há vários pontos de vista que vão em direções diferentes. A doutrina da depravação total, defendida por arminianos e por calvinistas. Cada um sob um ponto de vista diferente. Mas, basicamente, quando o homem caiu, a humanidade inteira caiu com ele, e o pecado entrou em cena e o pecado estragou tudo. Estragou tudo. Não só a natureza humana, ele estragou tudo em sua volta. Tudo que estava sob os domínios do homem, tudo que estava sob a responsabilidade de Adão, foi afetado pelo pecado. Você vê as pragas, as ervas daninhas, isso tudo é depois da queda. A própria terra dura. O suor, o trabalho mais pesado, isso tudo foi depois da queda. Por causa da influência do pecado no mundo. Porque o líder caiu, tudo sofreu influência dessa queda. E dizer que o pecado estragou tudo é isso, dizer que há uma corrupção total das coisas por causa do pecado. E isso inclui o livre-arbítrio. Porque Adão era livre, não há como contestar isso. É um fato incontestável. Livre-arbítrio é algo natural do homem. O homem foi criado inocente, livre, à imagem de Deus, e macho e fêmea. E aí, quando o pecado entrou em cena, ele estragou isso tudo. O homem, agora, esse livre-arbítrio também está distorcido. De forma que o homem sozinho não consegue ir em direção a Deus. Não é possível. Sem a graça preveniente, a graça de Deus que foi... Aí que está o ponto polêmico, né? A graça de Deus que foi disponibilizada a todos, para que todos sejam salvos. O homem acaba agindo sinergicamente com Deus, aceitando, abraçando essa graça. E aí ele fica livre dessa influência do pecado e o seu livre-arbítrio é restaurado. Ele passa a ser livre de novo. O homem caído, o homem no pecado, o homem sem Cristo, sem Deus, ele não tem livre-arbítrio. O homem que anda com Deus é livre. Eu me lembro que, uma vez, numa sala de aula, um aluno me perguntou exatamente sobre essa universalidade do pecado. E ele me pediu um exemplo. E na hora eu tinha lido um livro sobre, exatamente sobre isso, sobre essa doutrina do pecado, sobre doutrinas que nós bem conhecemos, né? Eu lembro que um autor deu um exemplo de como esse pecado foi transmitido, como manchou a raça humana. Ele falou o seguinte, olha, eu tenho aqui uma carteira de habilitação. Tirou um xerox colorido dessa carteira de habilitação e olhou. O xerox condiz com o original? Não, condiz certinho. Aí ele foi, pegou o xerox e riscou. E tirou um novo xerox. O xerox saiu rabiscado. É uma boa ilustração. Eu achei isso muito legal. Porque o original que Deus criou, a reprodução disso aí teria que ser perfeito. E era para ser perfeito. Mas o pecado manchou. Então todos que vieram depois de Adão, todos, sem exceção de nenhum, tem esse problema com o pecado original. E é uma doutrina bíblica e a gente precisa entender isso. Davi falou isso no Salmo 51 e tem mais um N versículos aí que pode comprovar essa doutrina bíblica. É aqui que está o problema, professor. Que hoje com a modernidade, essa doutrina está sendo deturpada. E o que é errado, o que era errado, o que continua sendo errado, de acordo com a Bíblia, segundo algumas doutrinas, algumas teologias modernas e falsas por aí, está dizendo que isso não tem problema mais. O problema está aqui. Paulo vai dizer, desde o capítulo 3 de Romanos, que é o nosso tema aí, que é do 9 ao 20, você vê no verso 23 ele vai entrar nesse ponto, no capítulo 6 também, o verso 23, no capítulo 5, o verso 12 está citado aqui, mas você vê, do capítulo 3 até o capítulo 6 de Romanos, Paulo vai discorrer sobre isso com alguma clareza. Então, não era para ser tão polêmico o assunto. E assim, essa analogia aí é boa porque a responsabilidade de multiplicar, encher a terra de gente, era de Adão e Eva, era o primeiro mandamento, o primeiro mandamento para o homem é esse, crescer, multiplicar, encher a terra. E eles fizeram isso. E uma vez que ele caiu em pecado, uma vez que ele desagradou a Deus, desobedecendo, e ele pecou, o pecado passou a fazer parte da realidade de forma que a matriz foi prejudicada. Quando a matriz é prejudicada, o que vem depois da matriz é lógico. Isso é muito simples de entender hoje, o conhecimento genético está tão avançado hoje, é muito simples de entender. Isso já está, o que o salmista dizia, sem ter o conhecimento de genética que a gente tem hoje, é a mesma coisa. Em pecado me concebeu a minha mãe. É isso, já estava lá no DNA, já estava lá na natureza humana, já estava bem intrínseco na natureza. E aí a própria concepção já transmite isso para as gerações que vêm depois. Então é muito simples, a doutrina é muito simples. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição, que você já viu que está muito boa e é um comentário, uma lição que a gente precisa estudar mesmo. Não sai daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Acesse agora mesmo. Acesse agora mesmo. Acesse agora mesmo. Acesse agora mesmo. Olá queridos, estamos de volta com o seu ADF TV e hoje nós estamos na lição de número 2 Professor, estamos falando aí dessa doutrina, a martiologia, a deturpação da doutrina bíblica do pecado Falar sobre o pecado, a igreja precisa falar, não pode praticar, é por isso que eu falei Eu tinha um professor de teologia que falava isso dentro de sala É a única matéria que vocês precisam aprender, mas não pode praticar Vocês precisam saber o que é, mas não pode praticar Bom professor, nesse primeiro tópico aqui nós falamos no primeiro capítulo Nós falamos do ensino bíblico da natureza pecaminosa Então os nossos amigos e irmãos que nos seguem aí, eles já sabem sobre a definição de pecado A universalidade desse pecado também e a corrupção total É interessante como Moisés em seis capítulos, ele sintetizou Que Moisés não estava lá, isso foi uma inspiração e uma revelação, não é professor? Moisés foi inspirado e foi revelado o que aconteceu lá no Gênesis Já tem doutrinas por aí afora, algumas teologias dizendo que Gênesis é ficção Que é uma mitologia, isso está errado Gênesis é a palavra de Deus, assim como toda a Bíblia Em seis capítulos Moisés sintetizou A criação do mundo, a criação do homem, a permanência do homem no jardim do Éden Que a gente não sabe quanto tempo, a queda do homem, a corrupção, a degradação, a depravação da raça humana E o juiz de Deus e o recomeço Nós estamos falando aí dos seis primeiros capítulos de Gênesis E é muito simples, se a gente dá uma olhadinha no capítulo 5 e 6 de Gênesis Nós vamos ver exatamente essa depravação total do gênero humano E de lá para cá as coisas só pioraram, não é professor? É, você imagina, a gente já está nessa, já quase seis mil anos E a coisa, apesar de alguns muito otimistas, a meu ver, pensarem que a gente evoluiu muito Eu não consigo olhar para trás e ver tanta evolução assim Não consigo Me parece que a realidade se prova contrária A gente conhece muito de tudo, sobre bastante coisa O conhecimento está muito acessível para qualquer criança Mas isso não implica em sabedoria, em aprendizado de fato De crescimento, de evolução, não vejo isso Mas esses seis capítulos de Gênesis são leitura obrigatória para a gente entender melhor Esse mecanismo aí, né, da depravação total de tudo Do surgimento do pecado na história humana E da promessa de uma solução lá, no começo ainda Daquele, da semente da mulher que viria restaurar tudo Trazer tudo para a ordem inicial E hoje, professor, a gente fala isso com muita propriedade, né, até mesmo de formação acadêmica Tanto a mim quanto você, a gente pode citar isso Sempre foi uma discussão na área teológica, na área filosófica Nós vamos falar aí da filosofia, né As filosofias não tão modernas, né As contemporâneas, mas de uma raiz bem Talvez, talvez não, alguns bem antes de Cristo Eu estou remontando aqui dois mil anos de história Mas que já vem tratando essa depravação, essa natureza Que eles chamavam de natureza humana, né Exatamente Os filósofos da era clássica mesmo, né Chamavam de natureza humana E conceituaram bem a coisa O homem, moralmente, ele tem tendência ao mal A escolher o mal, a fazer o mal Algo que a Bíblia já dizia há muito tempo, né Muito antes deles E a Bíblia, é interessante que a Bíblia diz por quê O porquê que é assim Aí precisa ler esses seis capítulos aí Vai ter uma ideia mais clara, né E quando a gente fala que hoje está muito pior Não é que mudou o pecado, mudou a estratégia, não É porque avolumou, só por isso Nós estamos falando lá de pouquíssimas pessoas Nessa época de Noé E hoje a quantidade de pessoas que estão sobre a face da terra Com a tecnologia, a informação Hoje é quase em tempo real As coisas acontecem Então isso avolumou, isso multiplicou E o próprio Jesus falou, né Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfeariam Mateus 24, 12 Por se multiplicar Então a informação multiplicou, a promiscuidade multiplicou E nós vamos ver aqui agora, professor A teologia moderna Nós vamos citar isso aí E depois a gente vai fechar aí com a normalização do pecado Dentro dessas teologias modernas Nós temos aqui três subtópicos Teologia do pecado social Teologia da libertação E a teologia E o liberalismo teológico Que para mim é um dos mais perigosos Essa teologia social A tese do pecado social remonta Os concílios católicos de Medellín Em 1968 na Colômbia E Puebla em 1779 no México Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói Por meio de estruturas opressoras Tais como pobreza, injustiça e desigualdade Olha a teologia do pecado social Então a sociedade quase que obriga a pessoa A roubar, matar, prostituir Fazer tudo aí que anda acontecendo no mundo onde é Essa teologia aí Do pecado social Surgiu na América Principalmente Você vê os concílios aí E a influência foi global Desde esse concílio de Medellín A gente está falando da década de 60 do século passado Só lembrar de Woodstock Como que era essa década aí É uma ilustração daqueles tempos O Woodstock E assim Esse concílio Ele abriu Abriu um precedente Para a teologia Chegar ao ponto que chegou hoje A teologia liberal principalmente Essas teologias aí da missão integral Teologia É até citado aqui A teologia da libertação Isso nasceu na América Nessa época Onde o mundo estava Uma baderna As pessoas Só falavam em liberdade 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 Mas essa liberdade Implicava em outras escravidões Não Doutrinas que a gente vê sendo faladas hoje Meu corpo Minhas regras Por exemplo Essa é ótima Isso lá Nasceu de lá Daqueles movimentos lá da década de 60 Inclusive Isso não é o pecado O pecado é secundário O pecado é algo que é gerado Pela desigualdade social Pela injustiça Então a gente está lutando Uma guerra errada A gente tem que lutar nesse campo Não naquele Aí inverteu o eixo E essa inversão de eixo Bagunçou tudo Porque agora Já que eu não tenho que lutar contra o pecado Eu tenho que lutar contra a desigualdade social Contra a injustiça E é só isso O pecado ficou secundário Então Nada mais é pecado O único pecado que existe É o pecado social Aí O resto O resto acaba sendo banalizado E aí Isso Traz um problema muito grande Por quê? A desigualdade social é um problema E é um problema gerado por pecado Não o contrário Pecados como O orgulho, a avareza Vão gerar esse tipo de coisa As desigualdades que existem Nas nossas sociedades Então Foi o pecado Que gerou a desigualdade E não a desigualdade Que gera o pecado Inverteu-se a lógica E aí O que a gente tem que combater Na verdade É o pecado Se eu não for avarento O meu vizinho não vai passar fome A lógica é essa E isso é uma verdade bíblica Isso não é coisa da TPS Da TMI Da TL Isso é coisa da Bíblia A gente precisa Lutar por igualdade social Isso é Isso deve ser uma militância da igreja Mas deve ser uma militância bíblica A nossa militância Não deve ser uma militância única Exclusiva A nossa militância É contra as hostes da maldade Contra nós mesmos Contra a influência do pecado em nós O velho homem parece que Quer descer da cruz O tempo todo E dá trabalho Deixar ele lá Então Não se pode fazer Essa inversão A luta Contra a desigualdade social Não é a nossa única luta A nossa luta maior É contra o pecado Que causou a desigualdade Que causa aquela Então A gente não pode inverter as coisas Foi muito boa essa fala Professor E aqui a gente entra Na teologia da libertação E também na liberalismo teológico Pena que o nosso tempo Está quase mandando a gente parar Uma lição tão boa Dessa E a gente até aproveita Para te convidar A participar com a gente De forma presencial Todas as nossas lições São estudadas Em todas as nossas adeques Aí no campo de Caratinga Geralmente aos domingos De 8 às 10 da manhã Vem fazer uma visita Para a gente Em qualquer uma das nossas igrejas E ser abençoado Pelo comentário Dessas lições Bom professor Teologia da libertação E também o liberalismo teológico Isso tem muito fundamento Nas ideias socialistas De Karl Marx Essa teoria de buscar Libertar o oprimido Das estruturas opressoras Da sociedade Também na década de 70 Com um outro teólogo Muito liberal Gustavo Gutierrez Do Peru E também aqui no Brasil Leonardo Boff Que tem bons livros Tem bons A gente fala lá no início Tem muita coisa boa Muito material bom Produzido Mas o grande impacto Dessas influências É que a fé cristã É reduzida A militância política Socialista e marxista Por isso que a gente vê Muitos crentes aí Militando hoje De forma errada Nós não temos que militar Contra o governo Contra A ou contra B Nós precisamos ir na fonte Que é o pecado E orar para Jesus Libertar Isso aí precisa fazer A fonte não é O governo A fonte não é A desigualdade A fonte é o pecado Que teve origem Lá no Éden Com o satanás O engano e tudo mais Que a gente conhece Então o nosso inimigo Como diz o capitão Nascimento O nosso inimigo é outro A gente precisa mudar O foco nisso aí Isso tudo Isso tudo começou Lá atrás E ele vai falar No terceiro ponto Do liberalismo teológico Um filósofo importante Que também era teólogo Schleiermacher É o nomezinho Ele era muito adepto Da filosofia de Kant E ele também Muito influenciado Por outros filósofos da época Iluministas, racionalistas E aí ele propôs Uma teologia mais racionalista também Interpretar a Bíblia Não através de uma visão mitológica Não através de uma hermenêutica Mais mitológica Mais moral Mas através de uma hermenêutica da razão O significado desse texto aqui Está aqui É algo que faz sentido Mas é perigoso Porque a Bíblia não é um livro qualquer Se você acreditar assim Você ainda vai se beneficiar da leitura da Bíblia Acreditando assim Que ela é um livro como qualquer outro Você ainda vai se dar bem por ler a Bíblia Mesmo com essa ótica Mas Quem conhece a Bíblia mesmo Quem conhece o autor da Bíblia Sabe que ela não é um livro qualquer Ela Foi inspirada pelo próprio Criador Então Em última instância Ou em instância primária Ele é o autor E eu entendo E assim O significado do texto Nesse caso No caso desse livro Está com o autor E só com o autor Não tem significados Para a Bíblia Porque Se é a razão que diz O que a Bíblia quer dizer Então nós temos Oito bilhões de significados diferentes Hoje E não é assim A Bíblia O texto que nós lemos lá Tem um significado E está com o autor E todos têm acesso ao autor Todos Então É um pensamento que faz sentido Mas É perigoso Que aí começa-se Quando vê algo Milagroso Quando vê algo Que foge do campo Da racionalidade A gente não consegue lidar com aquilo E aí a gente acaba colocando Em dúvida A inspiração bíblica Colocando em dúvida A infalibilidade das escrituras E aí A gente vai ter problema E aí Isso que aconteceu lá Em 1500 Acabou tendo reflexos aqui Nesses concílios De Medellín e de Puebla Que é 1960 1970 E aí A partir daí A coisa escancarou Para a teologia da libertação Também na década de 70 Já nessa época Nos Estados Unidos Por exemplo Tinha Porque está relacionado Com a lição Tinha um movimento Acontecendo Que era o movimento Da autoestima John Vasconcelos Outro latino Lá na Califórnia Viu que a igreja Estava perdendo Muitos fiéis Muitos adeptos Estavam sumindo dos cultos Havia uma evasão Parecida com o que a gente Vê hoje Depois do Covid-19 Uma evasão E aí Ele preocupado com aquilo Falou Não A gente precisa mudar A liturgia não precisa mudar toda Mas a gente precisa mudar a pregação A gente não pode falar Que existe pecado A gente não pode falar Que a pessoa tem um problema Tem uma luta E essa luta é contra o pecado Que está dentro dela mesmo Não Isso aí é que está afugentando as pessoas A gente tem que falar Que a pessoa é super Que a pessoa é Aí a gente tem que jogar essa gente para cima Aí vai encher de novo E aí Daí veio Você pode imaginar o tamanho do problema Daí vieram movimentos Como a gente vê hoje Onde a igreja tem um palco Onde artistas se apresentam E espetáculos mundanos São representados Dentro da comunidade de fé E coisas desse tipo Porque o foco agora é entreter Entreter o pecador E não deixar ele perceber que ele é pecador Não falar para ele de pecado nunca Que aí ele vai ficar aqui É um problemão também Além dessas teologias aí Que vão dizer que o pecado É uma construção social E eles vão falar Até vão até usar Eles não mascaram Eles usam a própria Nomenclatura filosófica Que denuncia Da onde vem Esse tipo de pensamento Isso aqui O pecado não existe O pecado é algo Construído Pelas estruturas De poder Pelas estruturas de poder Que são opressoras Onde você vê essa linguagem Estrutura Infraestrutura Supraestrutura Opressora Opressores Oprimidos Onde que você encontra essa linguagem Qual filosofia E aí você vai dizer que Não A teologia do pecado social A teologia da libertação A teologia da missão integral São marxistas Aí esse pessoal Não Nosso compromisso Não é esse É com isso aqui Não Mas é Mas é A gente precisa identificar isso Chega nisso aí Professor Nosso tempo chegou ao final Mas vamos dar Só uma sintetizada Aqui nesse capítulo terceiro Coisa rápida mesmo Por causa da teologia Do pecado social Difundida E da libertação Lá na década de 70 60 e 70 Veio depois O liberalismo teológico Que culminou Na normalização do pecado Então em três tópicos Isso aí A crise ética e moral Isso aí é fato hoje A imoralidade sexual Nós estamos vendo isso aí Muito depravado Passeatas E mais passeatas Aí usando até crianças Que isso precisa ser combatido E a desacralização da vida E a gente vai estudar Isso aí na próxima lição Que vai tratar muito Sobre A vida hoje Assim Perdeu valor Para muita gente Então Por causa das Liberações Das misturas Eu estou usando Uma frase do Moulady Por causa dessas misturas E desse liberalismo Combinou No que nós estamos chegando Hoje aí É E aí se o pecado Não é mais um problema moral A consequência é essa Crise moral O pecado não é mais moral É simplesmente algo social Então A gente precisa lutar Para sair dessa opressão E aí a gente acaba Entrando numa crise moral Porque agora Tudo é permitido Se o meu corpo Vale as minhas regras Então eu posso me prostituir Eu posso Desfazer a minha natureza Mudar minha anatomia Para uma outra anatomia E aí Tudo é permitido Nada disso é Pecado Nada disso é errado Porque quem interpreta a escritura Sou eu Então quem Quem sabe o que está certo O que está errado Sou eu Não é uma igreja Que vai me dizer Não é um concílio Não é Então A crise está instaurada Esses pensamentos Essas filosofias Trouxeram Essa herança maldita Mas a Bíblia continua a mesma E Jesus continua a mesma Então isso aí é essencial para nós Precisa ser muito claro Obrigado professor por hoje Chegamos ao final de mais uma lição Te agradecemos pela companhia E se Deus quiser Semana que vem estaremos de volta Até lá E um forte abraço 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 E um forte abraço